Atenção, a Polícia Federal iniciou agora de manhã uma operação para apurar ações da BIM durante o governo Bolsonaro. Um dos alvos é o filho do ex-presidente e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Na última quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que o ex-diretor da BIM, Alexandre Ramagem, teria usado o cargo para fazer espionagem ilegal a favor da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos beneficiários seria o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que por muito tempo coordenou as redes sociais do ex-presidente da República. A Polícia Federal está nas ruas, trata-se de uma operação de busca e apreensão que tem como um dos alvos o filho de Jair Bolsonaro e supostamente um dos beneficiários de dados emitidos por aquele programa First Mile, programa comprado por Israel que, dentre outras coisas, podia localizar pessoas a partir de geolocalização, podia indicar o destino de determinadas pessoas a partir de geolocalização sem autorização de ninguém para que isso fosse feito, sem autorização judicial para que esse monitoramento fosse feito. E filhos de Jair Bolsonaro seriam beneficiários desse monitoramento. Eles supostamente indicavam pessoas à Ramagem ou a outros integrantes da BIM e essas pessoas eram monitoradas por esse equipamento israelense adquirido pela BIM no finzinho do governo Temer. A gente está acompanhando, nossa reportagem está no Rio de Janeiro, está em Brasília. Nós, é claro, estamos tentando contato também com a família Bolsonaro, com o ex-presidente, com o filho dele, vereador Carlos Bolsonaro, Amanda Klein. É, Colombo, o negócio está esquentando. A tensão aumenta porque agora mira diretamente um filho do presidente da República. E à medida que isso tudo for sendo confirmado, que mais informações forem chegando, de novo, essas são as primeiras informações ainda muito embrionárias, isso bate diretamente na família do presidente da República, depois da Super Live ontem, inclusive em que Carlos Bolsonaro estava presente. É uma novidade no sentido de que até agora, essa operação da PF e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, pedido da Procuradoria-Geral da República, as investigações da Polícia Federal, os documentos que foram tornados públicos, só citavam os dois outros filhos do ex-presidente da República, o Flávio Bolsonaro, que teria sido beneficiado ali quando veio à tona o esquema da rachadinha, então que esse sistema da BIN, o First Mile, também teria sido usado para identificar, ou tentar sugerir alguma ajuda nos auxiliares, nos servidores da Receita Federal, que teriam fornecido informações sobre Flávio Bolsonaro, e outro filho, que era o Jair Renan, depois daquela suspeita de que ele teria sido beneficiado, um sócio dele, e ele teriam ganhado um carro aí, muito caro, elétrico, com valor de cerca de 90 mil reais de uma companhia, para fazer um lobby ali, conseguir agendar algumas reuniões no governo do seu pai. E o nome do Carlos Bolsonaro ainda não havia aparecido, o nome do Carlos Bolsonaro é sempre muito ligado ao que se convencionou chamar gabinete do ódio, que funcionava ali como puxadinho do Palácio do Planalto, com várias pessoas ligadas ao filho do ex-presidente da República, sempre também a cargo, encarregado de gerir, a ser gerenciar as redes sociais do governo. Então, precisamos esperar mais notícias, mas é claro que isso eleva absurdamente o nível de tensão, e vamos ver nas respostas e reações nas próximas horas. Exatamente, nós já sabíamos desde a semana passada que essa operação, essa investigação não pararia no Ramagem, inclusive há informação de que há pelo menos 18 nomes para serem alvos de buscas da Polícia Federal nos próximos dias. Considerando aqueles que já foram, nós teríamos 16. Agora, com o Carlos, ainda teriam 15 nomes como alvos a serem investigados pela Polícia Federal em relação a essa ABIN paralela. É bom que a gente lembre aqui, no relatório da Polícia Federal, que veio, os trechos que vieram à tona na semana passada, a própria manifestação da PGR e a decisão do Alexandre Moraes, que essas foram divulgadas, elas trazem uma relação direta entre a atuação dessa estrutura da ABIN, dessa estrutura paralela, com o uso das informações capturadas ali nas redes bolsonaristas. Então, o Carlos Bolsonaro, como alguém que tinha essa ascendência sobre essas redes bolsonaristas, e também alguém que fazia o gerenciamento do próprio perfil das redes sociais, dos perfis das redes sociais do pai, e ele acaba sendo uma figura importante, talvez até uma figura central nessas investigações. Eu já tive informações aqui que a família, o Bolsonaro, o filho e tal, eles estão em Angra, então ele não será visitado fisicamente pela Polícia Federal. A Polícia Federal já está na Câmara de Vereadores, fazendo buscas em seu gabinete. São informações que vão chegando, a operação está sendo deflagrada neste momento, então, provavelmente, teremos mais detalhes ao longo aqui da programação. ...51 minutos, a gente quer continuar ouvindo os nossos comentaristas a respeito dessas investigações que avançam nesta manhã de segunda-feira. Amanda, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem, neste começo de semana, dizendo que em maio agora de 2023, alguns integrantes da Polícia Federal e da ABIN se reuniram com uma empresa que organizou e que desenvolveu esse software, o First Mile, para pedir mais dados relacionados a essa ação de espionagem, a esse monitoramento por meio desses telefones. Isso significa, talvez, se as investigações ainda estão acontecendo, se essa reunião realmente aconteceu em maio do ano passado, que, por mais que esse esquema tenha se desenvolvido no governo anterior, pode ser que seja algo que ainda esteja em andamento, que ainda esteja sendo realizado? Eu duvido, Lívia, porque isso parece ser muito um modus operandi, um esquema arquitetado pelo governo anterior de interesse de Jair Bolsonaro. Comentamos aqui na sexta-feira passada, quer dizer, a estratégia de você, de alguma forma, aparelhar as forças de segurança e criar o seu próprio sistema de informação. Isso está na boca do próprio ex-presidente da famosa reunião de abril de 2020, que foi tornada pública, em que ele cobra Sérgio Moro pela atuação e por informações privilegiadas, antecipadas da Polícia Federal, e diz que o seu próprio sistema de informação funciona melhor. E é muito interessante essa conexão que o Dantas estabeleceu, não havia me ocorrido no primeiro momento, mas eu acho que é exatamente isso, ele pega no cerne, ele vai no cerne da questão. Muitas dessas investigações paralelas, dessa BIM paralela, depois eram transpostas, transmustávamos para as redes sociais, como, por exemplo, aqueles documentos que foram obtidos pela investigação da PF, que fazem uma associação ou tentam comprovar uma associação que por si só é fantasiosa e amalucada, de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, ministros do STF, por exemplo, com organizações criminosas como o PCC. A gente sabe que esse é o tipo de mentira e devania que circulava nas redes sociais, mas que de alguma forma, essa BIM foi atrás disso para tentar estabelecer, encontrar indícios e provas de que isso se tornasse verdadeiro. E claro que isso virava munição para o Carlos Bolsonaro, o seu grupo, o gabinete de ódio, nas redes sociais. E a mesma coisa em relação a encontros que aconteciam, por exemplo, o encontro que aconteceu Gilmar Mendes com o Rodrigo Maia. O próprio Rodrigo Maia citou isso na semana passada. Como isso foi parar rapidamente nas redes bolsonaristas, sendo que era, sei lá, uma pizza num domingo à noite qualquer, e ninguém ficou, não era para ninguém saber, e de repente isso vaza nas redes bolsonaristas. E aí o Rodrigo Maia atribui isso à função dessa BIM paralela, a um vazamento, a uma investigação dessa BIM paralela monitorando esses encontros, porque o First Mile faz exatamente isso, a geolocalização do celular. Você consegue saber como essa pessoa transita pelo território e quando esse celular se encontra, quando essas duas pessoas se encontram. Está aí um exemplo de atuação e como o Dantas disse, provavelmente assim chegou no caso Bolsonaro. Então, a sua opinião sobre a possibilidade de ainda estar em andamento esse tipo de esquema. Olha, Lívia, na verdade, assim, o equipamento em si, que não é um equipamento, é um software, né? Nós temos diversos equipamentos que a BIM e outras forças de segurança têm acesso e fazem aquisições, inclusive durante uma operação, durante uma investigação do SDJ, em relação a desvios e possível pagamento de propina, na compra de respiradores lá no Pará. A Polícia Federal descobriu que a Polícia Civil tinha, de lá, tinha comprado maletas antigrampo. Nós já tivemos uma história, inclusive aqui no Senado, de maletas antigrampo, mas nesse caso específico, nós temos um software, um software que faz esse processo de georreferenciamento, então ele consegue monitorar os sinais dos celulares. Isso é uma ferramenta de inteligência e ela pode ser utilizada formalmente pela BIM desde que haja uma requisição de operação, um formulário, é preciso preencher um formulário interno, é preciso justificar aquela operação e muitas vezes o agente que faz a operação, ele só recebe um número, olha, você vai usar o equipamento para fazer o monitoramento desse número. Isso é utilizado, por exemplo, para se verificar movimentos aí de possíveis terroristas ou de criminosos procurados pela Interpol, inclusive criminosos ligados ao crime organizado no Brasil, narcotraficantes, isso é uma ferramenta absolutamente normal e ela, por isso, ela foi adquirida formalmente e ela pode ser utilizada formalmente desde que cumpridos certos protocolos internos. O que aconteceu nesse caso foi justamente que ela foi utilizada sem o cumprimento desses protocolos, sem identificação, sem isso estar relacionado a um procedimento de investigação, de apuração de inteligência interna. Então, esse é o problema. E nesse caso específico do Carlos Bolsonaro, eu vou lembrar aqui que o ex-ministro Gustavo Bebiano, poucos dias antes dele morrer de infarto, ele deu uma entrevista para o Roda Viva no qual ele disse que o Carlos Bolsonaro havia solicitado, inclusive, ali a criação de um grupo de investigação no Palácio do Planalto. Foi uma denúncia que ele fez, não consigo detalhar depois, mas o fato é que essa possível conexão ela está sendo investigada pela Polícia Federal, sim.